No Deunisto de Bona, gol somente no segundo tempo. Thales aparou o escanteio e mandou para a rede. 1x0 o Cascavel. Mas a Acel foi para o ataque e nos minutos finais, Matheus mandou esse chutaço para empatar o jogo. Final, Chopinzinho 1, Cascavel 1. O resultado deixa a Acel em primeiro no grupo A e o Cascavel em primeiro no grupo B.